A série de julgamentos começa com quatro arguidos, mas no total são 1.390 pessoas que vão responder pela invasão a 8 de janeiro das sedes da Presidência do Congresso e do próprio Supremo Tribunal Federal, onde decorrem os julgamentos em Brasília. Dessas, há 232 que respondem pelos crimes mais graves, enquanto as restantes, mais de mil, deverão cingir-se a multas e penas alternativas à prisão. Os arguidos que começaram a ser ouvidos ontem são acusados de golpe de Estado, associação ilícita, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, danos qualificados e destruição de património público. Todos foram identificados como apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não reconheceu o resultado das eleições de outubro de 2022 ganhas por Lula da Silva. A Justiça também investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro para esclarecer se participou na instigação dos ataques. Os processos também querem identificar presumíveis financiadores dos ataques e apurar responsabilidades no seio do próprio exército e da polícia.